Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma aula. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro, no último feriado no qual houve essa parada para comemorar a independência do Brasil. Mas o que realmente, de fato, levou à independência do Brasil? O que desencadeou esse fato que marcou a história da independência do nosso país? Por que o nosso país ouve-se a necessidade de se tornar independente naquele momento? Sabe-se que naquele momento o Brasil era colônia de Portugal e que toda a riqueza, toda a governança, todos os aspectos políticos se davam através das determinações portuguesas. E a independência seria então se desligar de Portugal e o país se tornar independente, se tornar uma nação livre aqui dos desmandos, da subordinação portuguesa. Então, tornar-se independente seria o país andar com as suas próprias pernas, o país ter aqui o seu próprio modelo de governança. Pós-proclamação da independência do Brasil, o país se torna então um império, coroando aí o Dom Pedro I, que inclusive é um dos responsáveis pela proclamação da república. Mas vamos entender um pouquinho essa história que levou aí a necessidade da proclamação da independência do Brasil. Começando então a falar sobre a vinda da família real para o Brasil. Como que a família real veio para o Brasil. Os antecedentes aqui da chegada da família real no Brasil. O processo de independência do Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, inclusive fugindo da invasão napoleônica lá em Portugal. Então, dominado por esse medo aqui da invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, toda a família real foge para o Brasil, implementando ali naquele momento a governança tanto do Brasil quanto de Portugal. O motivo dessa vinda da família real para o Brasil está ligado aos interesses de Napoleão Bonaparte, que inclusive desejava dominar a Europa, mas não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra, que era uma das principais inimigas dos franceses naquele momento. que é no qual a nação em que os portugueses se aliam com a Inglaterra, aqui que faz acordos políticos e econômicos com a Inglaterra. Não conseguindo vitória militar contra a Inglaterra, Napoleão criou uma forma de enfraquecê-la economicamente através do chamado bloqueio continental, no qual Napoleão é que estabelece uma proibição de que os países comercializassem com a Inglaterra. É uma forma, uma tentativa aqui de enfraquecer a economia inglesa. E aí foi estabelecido, então, esse bloqueio continental. Aqui, de amarelo, há a França e as possessões diretas, e há de amarelo clarinho, países dependentes. Aqui, onde vocês estão vendo essas estrelinhas, são vitórias de Napoleão. Poxa, e as estrelinhas cinzas são as derrotas de Napoleão. E onde está essa linha aqui pontilhada? Seria, então, o bloqueio continental. Então, todas essas nações que está a leste aqui da Europa, não poderiam comercializar com a Inglaterra. Então, uma forma encontrada aqui pela França de tentar enfraquecer economicamente a Inglaterra. O rei, naquele momento, de Portugal, era o Dom João, temendo, então, a perda do seu poder, o Dom João, e sobre a proteção da Inglaterra, porque os portugueses não concordam com o bloqueio continental e ficam do lado da Inglaterra. O príncipe regente Dom João fugiu com a família real portuguesa, vindo, então, para o Brasil. com esse objetivo de se estabelecer no Brasil e ser protegidos pela Inglaterra, tanto na viagem quanto aqui no Brasil. No período napoleônico, Dom João era príncipe regente de Portugal, pois a sua mãe, Dona Maria I, não podia governar devido a problemas mentais. Mas não poderia ser coroado, porque a mãe ainda era viva. Então, ele se tornou o príncipe regente de Portugal. Em 1818, com a morte de sua mãe, Dom João foi coroado rei com o título de Dom João VI. Foi casado com a princesa espanhola, Carlota Joaquina, com quem teve três filhos e seis filhas. A viagem, Dom João, então, fugiu com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações para o Brasil. Como não sabia ao certo quanto tempo ia ficar no Brasil, os nobres trouxeram riquezas, documentos, bibliotecas, coleção de arte e tudo o que poderia transportar aqui nos navios. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou as embarcações. Algumas, como a de Dom João, foram para Salvador, as restantes para o Rio de Janeiro. De Salvador, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro, em março de 1808, e foi nesta cidade que ocorreram as maiores mudanças efetuadas pelo governo aqui de Dom João VI. A chegada da família real ao Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, Dom João foi recebido com grandes festas, preparadas por seus amigos e funcionários. Mas a população do Rio de Janeiro não apreciou muito a vida da família real. Por quê? Porque para abrigar aqui tantos nobres, o Dom João mandou despejar a grande maioria dos moradores nas melhores residências da cidade, mandando-a fixar nas portas das casas a letra PR. Essa sigla significava príncipe regente, ou propriedade rural. Porém, os moradores encararam aquilo como ofensa e acreditaram que era ponha-se na rua. E aí, gente, milhares de pessoas foram desobrigadas, foram desalojadas, sendo obrigadas a ir morar na casa do Pará, em lugares mais distantes, ou até mesmo construir casas locais e mais distantes do centro do Rio, que é onde estava localizado aqui a família real. E, inclusive, ocuparam as casas dos moradores com as melhores condições. Acomodados no Rio de Janeiro, o Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas e culturais que iriam mudar não só a cara da cidade, como também o futuro do país. Então, ao estabelecer no Brasil, o Dom João estabelece uma série de mudanças aqui em território brasileiro. Uma dessas mudanças foi a abertura dos portos. O Dom João fez ao chegar ao Brasil. Foi abrido, então, os portos brasileiros a todas as nações amigas, consideradas amigas de Portugal. Quem saiu ganhando com isso foram os ingleses, que, naquela época, dominavam o comércio mundial. Os principais portos brasileiros foram tomados por mercadorias inglesas. Havia, inclusive, produtos de inverno que, no calor topical do Rio de Janeiro, não tinham muita utilidade. Então, o Brasil, naquele momento, foi aqui abarrotado de produtos ingleses que, inclusive, não tinha necessidade nenhuma para um país extremamente tropical. A abertura dos portos também rompeu o pacto colonial entre Brasil e Portugal, enfraquecendo a influência da metrópole sobre a colônia, criando as condições para a proclamação da independência em 1822. O pacto colonial, gente, estabelecia-se a seguinte estrutura. Os produtos manufaturados e equipamentos. Os produtos manufaturados iam para a metrópole e saíam da colônia. No caso, aqui, os metais preciosos e os gêneros tropicais. A colônia, por sua vez, tinha uma economia especializada em investimentos externos, dependentes do mercado externo, mão de obra compulsória. O pacto colonial era um elemento que define a política colonial dos estados mercantilistas. Com isso, então, gente, foi implementada uma série de mudanças econômicas, com o estabelecimento, aqui, com a abertura dos portos, aqui, outras medidas tomadas pelo Dom João serviram de estímulo para as atividades econômicas no Brasil. Entre elas, podemos destacar aqui a anulação da lei que proibia a instalação de indústrias no país. Então, uma das medidas tomadas pelo Dom João foi anular a lei que proibia a instalação de indústrias aqui no Brasil. Isso permitiu a abertura de fábricas e usinas no Brasil, sendo que a produção de ferro obteve, então, bastante progresso aqui na implementação dessas indústrias aqui no Brasil. A produção agrícola também cresceu, surgindo o café ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar nas exportações brasileiras. Não podemos deixar de destacar a fundação do Banco do Brasil, que se tornou, então, símbolo da economia liberal no país. A implementação aqui da fundação do Banco do Brasil. A cultura do país passou por grandes transformações a partir de Dom João VI. vários cursos foram criados no Rio de Janeiro e na Bahia, como o curso de cirurgia, de química, agricultura, desenho técnico, entre outros. Então, de uma certa forma, o Dom João estabeleceu uma série de mudanças bastante significativas para o desenvolvimento do Brasil. foi fundado o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. Além disso, a arte se destacou com a vinda da missão dos artistas franceses ao Brasil, em 1816. Um desses principais artistas brasileiros que veio fazer parte dessa missão francesa, com o objetivo de pintar o cotidiano aqui no Brasil, foi o Debré, o Jean-Baptiste Debré, que foi um dos grandes pintores da missão e retratou cenas do cotidiano brasileiro na época. Então, grande parte das imagens que nós vemos nos livros didáticos são acreditadas a Debré, que foi esse artista franceses responsável para retratar o cotidiano dos brasileiros aqui. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarveos. E em 1821, as capitanias passaram a se chamar províncias. Ao estabelecer o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarveos, o Dom João governaria tanto o Brasil quanto Portugal de Portugal. a desculpa do Brasil. Por isso que o país passou a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarveos, no qual o rei Dom João VI estava governando Portugal, a nação portuguesa e também o Brasil aqui, que ainda era colônia de Portugal. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal, já aconteceu o fim aqui da Revolução Francesa, já poderia retornar tranquilamente para Portugal, por causa, inclusive, da Revolução do Porco, que aconteceu aqui no Brasil, fazendo com que ele, inclusive, voltasse para Portugal. Mas ele deixa aqui o seu filho mais velho, Dom Pedro, então, na época com 23 anos de idade. Dom Pedro, então, gente, sendo pressionado por vários partidos políticos, vários não, pelo Partido Político Liberal e Conservador aqui, e pressionado pelas diversas revoltas populares que estavam acontecendo naquele momento, resolve, então, a tentativa de se desligar-se de Portugal e o país caminhar de forma independente, lógico, com o governo dele. Óbvio que foi sobre o regime dele. E aí foi, aos poucos, implementando essa ideia da independência, e com isso, então, foram sendo implementadas algumas causas, foi sendo desencadeado aqui algumas causas ao processo de independência. Vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política. Desgastes do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa do Brasil. A tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil, tudo isso foram elementos aqui que motivaram a necessidade de se desligar de Portugal. O dia do fico, Dom João VI, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, exigiu que o filho voltasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro não acatou as determinações do pai e, em 9 de janeiro de 1822, negou ao chamado aqui do seu pai, afirmando que ficaria no Brasil, desencadeando o dia do fico. Aclamados pela população brasileira, ele fica no Brasil. E aí, gente, sabendo-se que não ia haver a necessidade de se recolonizar, na verdade, foi uma jogada política implementada pelo Dom Pedro. Se eu fico aqui aclamado pelo povo, eu posso ser coroado imperador do Brasil. e era isso que ele queria, se tornar imperador do Brasil. E aí, tendo os desejos do povo brasileiro, o povo brasileiro aclama aqui com que o Dom Pedro fica no Brasil. E aí, ele vai dizer uma célebre frase, dizendo, se é para o bem geral, felicidade da nação, diga ao povo que fico. e aí foi implementado o dia do Fico, o dia em que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, que foi no dia 9 de janeiro de 1822. Quais foram as medidas do processo pré-independência? A organização da Marinha de Guerra convocou, então, uma assembleia constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas aqui a Portugal, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil e ter a aprovação de Dom Pedro, visitou São Paulo e Minas Gerais para acalmar os anos principalmente entre a população, que estavam exaltados aqui em várias regiões, e aí, numa dessas viagens, se dirigindo a São Paulo no caminho, ao viajar-se de Santos para São Paulo, Dom Pedro, então, recebeu uma carta da coroa portuguesa exigindo seu retorno imediato para Portugal e anulava a constituinte implementada aqui no Brasil. Diante dessa situação, Dom Pedro, então, deu-se o seu famoso grito às margens do Riacho do Ipiranga, independência ou morte, ou seja, naquele momento o país tornaria-se independente ou eles guerreariam pela luta da liberdade do Brasil se tornar um país independente. Por isso que dar-se o grito independência ou morte, ou o país se desligaria ou o país lutaria aqui contra as tropas portuguesas até conquistarem a independência. Pós-independência. Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822 se tornando o primeiro imperador no Brasil. Por isso que ele se tornaria Dom Pedro I que seria o primeiro a ser coroado aqui no Brasil. Portugal há muitas dificuldades, há muito custo. Reconheceu a independência do Brasil, porém exigiu algumas condições que fosse lidado com a indenização de 2 milhões de libras esterlinas que era a moeda da época. Em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas por portugueses contra a independência do Brasil. Essas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais, províncias, porque mesmo com a independência, algumas províncias naquele momento que já havia se tornado províncias, não queriam a independência do Brasil, queriam a recolonização. Então, alguns grupos sociais aqui do Nordeste implementaram revoltas porque não queriam que o Brasil fosse governado pelo Dom Pedro primeiro. Porém, foram seriamente reprimidos aqui pelas tropas imperiais, desencadeando aqui uma série de revoltas populares implementadas em todo o reino. Daí, gente, se dá o processo de independência, que é no qual nós comemoramos todos os dias e todos os anos no 7 de setembro, porque é o dia em que se dá o processo da proclamação da independência. Deixa eu ver um quadro aqui que se dá a tão aclamada proclamação da independência. Esse quadro, gente, é uma réplica dos supostos relatos aqui pintados pelo Pedro Américo de que, provavelmente, como teria sido a independência do Brasil. Lógico que isso aqui é um quadro ilustrativo, não existia esses cavalos com poços aqui que tinha naquela época. Isso aqui é um quadro ilustrativo da independência, do tão aclamado independência do Brasil. Então, é um quadro ilustrativo que pintado pelo Pedro Américo depois, mais tarde, seguindo aqui relatos e um incêndio até do próprio imperador naquele momento que se retratasse a independência como um momento, como um marco aqui para a declaração da independência do Brasil. E aí fica-se o questionamento se realmente de fato nós continuamos independentes ou ainda somos submissos a um poder extremamente ditatorial. Então, fica aí a indagação para vocês se realmente de fato nós somos um país dependente, se realmente de fato é implementado aí no país. Primeiro, essa igualdade social, se realmente de fato há uma igualdade social, se realmente de fato há políticas aqui igualitárias para todas as nações ou se émos um país de desigualdade social. Então, fica o questionamento para vocês indagar, para vocês questionar, para vocês analisar se realmente de fato nós somos um país dependente, somos um país de igualdade social ou se somos um país onde existe a injustiça social, onde existe a corrupção, onde existe o governo que é feito para o governante e não para o povo. Fica aí essa indagação para vocês questionarem se realmente de fato nós somos um país democrático, se nós somos um país independente ou se vivemos sob a tutela ou a ameaça da perda da democracia. Nesse momento tão importante que temos vivido nos últimos dias de uma política obscura, de uma política implementada por um governo que não quer valorizar as classes sociais, de um governo que prefere uns e que discrimina os outros, um governo que não é preocupado com as causas e com as necessidades sociais aqui. Mas fica aí o questionamento para vocês decidirem decidir qual realmente de fato é a política implementada no Brasil até os dias de hoje. Se realmente de fato a independência do Brasil lá no período monárquico, no período imperial, no período colonial, se realmente de fato houve essa independência, tendo em vista que o Dom Pedro, filho de português, continuaria sendo o rei do Brasil, se realmente de fato houve isso. Então, eu deixo aí esse questionamento, deixando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, eu estou aqui para sanar, para atender vocês na medida do possível que forem surgindo e que forem surgindo e que forem tendo questionamentos sobre as videoaulas. Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. tchau, tchau. Tchau. Tchau.